Música Bem-vindo a nosso programa especial do Rita Brut Brasil para Shavuot. Hoje nós vamos fazer uma halá especial para Shavuot. Shavuot, temos o costume de comer leite. Eu vou pegar uma parte da minha massa, não vou usar ela inteira. Aqui tem mais ou menos 500 gramas de minha massa. Vou salpicar farinha. E eu vou abrir a massa com um rolo. Música Você pensa que você vai rechear ele no meio, você vai deixar um terço em cada lado vazia e um terço no meio que eu vou usar para rechear a minha halá. Eu vou pegar o requeijão e eu vou fazer a base com o requeijão. Música Por cima agora eu vou colocar os tomates secos. Música Música Eu vou colocar uns azeitonas também. Música E agora eu vou espalhar um pouco de folhas de manjericão. Música Eu vou pegar agora a mozzarela e eu vou ralar por cima. Música Música Ok, eu vou pegar uma faca sem ponta e eu vou fazer cortes nos dois lados, descendo assim. Música E agora eu vou trençar e fechar, uma em cima da outra. Do lado direita, lado esquerda. Lado direita, lado esquerda. Música 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 As pontas a gente esconde. Música Eu vou forrar a minha forma, porque o queijo derrete e ele realmente, para ficar mais fácil para limpar, é bom forrar. Estou usando papel pergaminho. E eu vou pegar debaixo, dos dois lados. Ele vai amassar um pouquinho, não faz mal. E aí eu vou ajeitar ele na forma, aqui no meio. Eu vou bater um ovo para pincelar. Música Eu vou ralar um pouco de parmesão para ficar em cima, que isso vai dar um toque especial, cheirosa, bonita. Uma vez que eu preparei a ralar, eu deixo descansar uns 20 minutos para ele começar. Esse processo de crescimento ajuda a ralar e ficar fofinho. Eu vou colocar num forno pré-aquecido de 180 graus e ele vai assar por 30 minutos, uma hora, até ficar dourado. Para facilitar, tem um lugar maravilhoso para fazer as compras, Super Car, que é um One Stop Shop. Lá tem tudo que a gente precisa e tudo cashier. Música Uau! Essa é a nossa falada shavuot, recheado com parmesão por cima, que todo mundo vai amar. Uma dica, você pode preparar isso antes. Congelar, encola bem, coloca no freezer. E na hora de servir, você encola ali no papel alumínio e coloca no teu forno para esquentar ou em cima de uma chapa para esquentar, para servir meio morno, meio quentinho. Não vai sobrar um pedacinho. Estou te prometendo, estou te avisando. Hak Sameach! Música 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 Música